Música Veja um som, aquele velho de barba branca Com cara de papai noel Uma garota bacana, gastando o dinheiro a grané Não sendo pai, não sendo avô, o que é que é? É coronel, é coronel, é coronel Não sendo pai, não sendo avô, o que é que é? É coronel, é coronel, é coronel Deixar o velho divertir Dinheiro foi feito pra gastar Se amanhã ele for pro outro mundo Desta vida nada, nada vai levar Não sendo pai, não sendo avô, o que é que é? É coronel, é coronel, é coronel Não sendo pai, não sendo avô, o que é que é? É coronel, é coronel, é coronel Deixar o velho divertir Dinheiro foi feito pra gastar Se amanhã ele for pro outro mundo Desta vida nada, nada vai levar Veja um som, aquele velho de barba branca Com cara de papai noel Deixar o velho de barba branca Uma garota bacana Deixar o velho de barba branca Não sendo pai, não sendo avô, o que é que é? É coronel, é coronel, é coronel Não sendo pai, não sendo avô, o que é que é? A Coração